Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Usamos must quando queremos dar a nossa opinião sobre algo que achamos necessário ou quando queremos recomendar que uma pessoa faça alguma coisa. Então vamos ver alguns exemplos. Mary sente falta de você. Você precisa ligar para ela. Mary misses you. You must call her. Susan é uma pessoa legal. Você precisa conhecê-la. Susan é uma pessoa legal. Você precisa conhecê-la. Susan é uma pessoa legal. Você precisa conhecê-la. Usamos must para regras e instruções. Responda a todas as perguntas. Você precisa escrever suas respostas à caneta. Answer all the questions. You must write your answers in ink. Answer all the questions. You must write your answers in ink. Atenção! Não usamos must para falar do passado. Nós não tínhamos muito tempo. Nós tivemos que nos apressar. Nesse caso, não usamos we must hurry, porque a frase está no passado. Mustn't e don't have to são completamente diferentes. You mustn't do something significa que você não pode fazer algo. Exemplos. Você precisa manter isso em segredo. Você não pode contar para ninguém. You must keep this a secret. You mustn't tell anyone. You must keep this a secret. You mustn't tell anyone. Já don't have to significa que não é necessário fazer algo, mas que você pode fazer se quiser. Eu não tenho que estar na reunião, mas eu acho que eu irei. I don't have to be at the meeting, but I think I will go. Very good! Agora faça um pequeno diálogo com must nos comentários e melhore seu inglês. Siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. E para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para você conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class! Fica aqui um grande abraço e se inscreva no canal.